Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. Vamos falar aí da punição que a Luana deu na casa? Aconteceu, né? Rolou aquela punição e agora, minha gente, agora eu quero ver a reação do Zé Love com a Babi, o pessoal que estava ali na cozinha, foi de zoeira, né? E começaram a gritar, tira a academia, olha lá. A dificuldade em assumir as paradas, né? Por isso que eu assumo, né? Porque eu falei, eu assumo a parada dele. Punição, punição, punição. Sem ovo Ela já tá boa Ela já tá boa Ela já tá boa Bom, minha gente, né? Sobre a punição, o pessoal Deu uma risada, mas vão ficar sem café da manhã Ovo, né? No café da manhã O pessoal tava esperando que ficasse sem academia Eles depois fazem um coral falando Tira a academia, ó, quer ouvir, ó, ó lá Vou lá embaixo Sem academia, sem academia Pra dar uma zoeira na Luana, né? Porque ela é uma pessoa que sempre tá ali Fazendo seus exercícios diários Agora, né? Luana tá Entrando pro jogo Eu tô vendo a movimentação da Luana Uma movimentação ofensiva contra um grupo Que aqui fora Tá bem queimado, lá dentro Na casa, a percepção que a galera tem É que o grupo do Zelove é um grupo muito forte Derrubou o Suelen, derrubou o Cauê Derrubou na última roça Que teve agora Cara, o que que saiu nessa última roça Que me sumiu o nome? Meu Deus do céu, cara Eu vou ter que pesquisar aqui rapidinho Que a Luana voltou, né? Aí saiu a participante Que gente do céu, barbaridade A Júlia! É, caiu a Júlia também A Júlia que era do grupo ali Tinha uma troca mais fiel ali Com o grupo da Luana Que também saiu, né? E sumiu o nome Acontece, acontece Quatro da manhã O Rafa fica gravando vídeo pra vocês Enfim, minha gente Pra mim a Luana tá fazendo uma movimentação legal Tá se colocando no game Esse G4, por assim dizer, né? Tá forte Tá forte O G4 tá forte A Luana, Yuri Ki e Sasha E vai derrubar o Zelove de pouco a pouco, viu? Essa semana vai ser a primeira resposta Vai ser a Camila Obviamente a Camila Não é do grupo do Zelove Mas com o retorno De Luana Ou Sasha Ou Yuri Vai dar uma resposta bem concreta pra eles É nóis!